Estando eu cozendo Um passageiro, passou um passageiro, me pediu pousada Meu pai era velho, meu pai era velho, não me disse nada Se lhe eu dissesse, se lhe eu dissesse, ele não me levava Lá por essa noite, lá por essa noite ele me levou No meio da serra, no meio da serra ele desafiou Lá na tua terra, lá na tua terra como te lhe chamam Eu na minha terra, eu na minha terra Helena prendada Agora na sua, agora na sua triste mal fadada Puxou de uma espada, puxou de uma espada e ali a matou Coberta de ramos, coberta de ramos ali a deixou Dei por sete anos Meio por sete anos, por ali passou Pastorinhos novos Pastorinhos novos, que olhas pelo gado Que santinha é aquela Que santinha é aquela que está naquele lado É Santa Helena, é Santa Helena que o traidor matou Coberta de ramos, coberta de ramos ali a deixou Ó Santa Helena, ó Santa Helena, meu amor primeiro Se me perdoares, se me perdoares farei-te um romeiro Eu não te perdoo, eu não te perdoo o ladrão carniceiro Que do meu pescoço, que do meu pescoço fizeste telheiro Tu me degolaste, tu me degolaste como de um carneiro Agora no outro mundo Agora no outro mundo, negro candeeiro Eu não te perdoo, eu não te perdoo o ladrão Legenda Adriana Zanotto